Olá, sejam bem-vindos ao canal Marco ou Encontro. E eu sou o Marco Reyes. Hoje eu vou conversar com uma mulher trans muito guerreira, muito batalhadora. Ela é cantora, ela é atriz e ela é ativista política, militante mesmo. Ela já se candidatou duas vezes, a primeira vez a deputada federal, a segunda agora nas últimas eleições a vereadora. E apesar da expressiva votação que teve, ela não se elegeu. Mas continua na batalha, na luta e diz que vai fazer uma terceira tentativa nas próximas eleições. Renata Peron é uma mulher encantadora, dona de uma voz linda, incrível e de projetos e planos fantásticos que vocês vão gostar de ouvir. Então, olha, fiquem atentos, assistam o vídeo até o final, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, comenta, curte, compartilha. E se segura, porque vai começar, porque afinal de contas, hoje, marcam o Encontro com Renata Peron. Renata, seja muito bem-vinda ao meu canal, é uma honra recebê-la. Já somos amigos de algum tempo e tivemos o prazer de nos encontrarmos numa live da Cacá de Poli, que também é uma amiga querida sua e minha. E eu fiz um convite e você, gentilmente, na mesma hora aceitou. Eu sei que você é uma mulher ocupada, acabou de sair de uma eleição como candidata. E como mulher trans, também milita e tem muitas responsabilidades para conscientizar o povo da importância de se aceitar e se amar. Então, a minha primeira pergunta, Renata, é... Eu quero saber um pouquinho de você. Quem é Renata Peron? Bom, primeiro, quero agradecer para quem vai assistir a gente aí, sabe? Não sabe, mas nossa amizade é daqui do Brasil. Nos conhecemos de muitos anos, quando eu fazia show nos Bouternos, Bacinhos da Vida. Ainda faço, mas não com tanta frequência, sobretudo agora, depois da pandemia, ficou mais difícil para os artistas independentes, né? Nós agora estamos tentando nos virar através das lives patrocinadas, porque mesmo nós tendo... Tendo já alguns anos de estrada aqui, cantando nos bares, as lives que não são patrocinadas, não consegue... A gente não consegue êxito no que diz respeito à money, para pagar as contas, né? E quem é Renata Peron? Nossa, é uma pergunta que às vezes até eu me faço também. Quem é Renata Peron? Eu sou uma pessoa que... Ao nascer, nasci do sexo masculino, né? Me percebi uma pessoa diferente da identidade de gênero a partir dos 17 anos, mas só fui me compreender enquanto uma pessoa que era travessia ou transexual só depois dos 27, 28 anos. Durante esse período, estava em descoberta, né? Para saber quem que eu era, o que que eu fazia, como é que eu ia chegar dentro deste universo chamado Planeta Terra. E, ao me descobrir, eu saí... Eu sou paraibana, mas vivi muitos anos em Juazeiro da Bahia. Ao me descobrir diferente, até então, sem saber quem eu era de verdade, eu preferi ficar num casulo. Então, vivi como um menino gay dos 12 anos até os 27 anos, que foi... Durante esse período, eu tive as descobertas de, porque eu não era gay, mas até então, eu não sabia o que era. Eu não era uma pessoa heterossexual porque eu não tinha desejos por mulheres. Também não me sentia gay porque eu tinha trejeitos, atributos e ideia de uma mulher, mas era do sexo masculino. Então, isso perturbava muito, não só a própria sociedade, como a mim mesma, né? Para me descobrir quem eu era com o processo. E é tão bom quando a gente passa por esses processos todos, porque hoje eu posso ter a coragem e também o discernimento de dizer quem é Renata. Renata é um ser humano, é uma pessoa que está nessa casca masculina que veio, mas que a alma dela é uma alma humana e é uma alma de luz, é um ser que quer ver o bem do próximo, que apesar das adversidades todas, não se tornou alguém do mal e sempre amável, respeitosa e respeitada por muitos. Eu acho que Renata resume um ser renascido. Acho que é isso. Renata, é a própria significação do nome, né? Que lindo isso. E, Renata, na verdade, eu conheci, sim, você nessa época, e lembro que você era uma figura que, onde entrava, você tratava a todos com muito carinho, com muito respeito, pedia licença, porque você ia lá cantar, mostrar a sua arte, e, às vezes, num barzinho que as pessoas estavam conversando, jantando, comendo, e você pedia licença, você sorria, e você conquistava sempre todo mundo. Foi assim também que acabou me conquistando, porque eu comecei a admirar aquela pessoa que jamais chegava com qualquer intuito de agressividade ou violência, muito pelo contrário, sempre sorridente, sempre amável, sempre querida, e também dona de um talento, uma voz maravilhosa. Eu comprei um CD seu, do Noel Rosa, que eu tenho até hoje, e que eu sou mencionado, porque eu acho que você canta com a sua alma. É muito bonito ver você cantar, porque você interpreta mesmo, você dá o seu amor, a paixão pela música. Eu vou te dar esse presente, pra você agora, que é inédita, e pros teus ouvintes. Diz assim... Quando eu nasci, não chorei, cantei, sorri. Quando eu nasci, não chorei, cantei, sorri. Não importa o que eu sofri, descolorido, o sertão de onde eu vi. Pela vida fora, no cacto plantei flores e colhi. Aprendendo e ensinando, que tudo é uma anotação. Se eu não acho fêmea, não me importa, eu quero, eu só não. Tem mais depois. Que lindo, Renata! Essa música, uma amiga fez pra mim, chama Denise Diniz. Nasci pra cantar e sorrir. Eu gravei essa música, que vai virar um clipe, se Deus quiser. Vai, e eu vou ter o maior prazer do mundo em divulgar, porque eu acho que a sua arte precisa ser vista. É a sensibilidade de um ser humano que passou pelo esmeril da vida, aquela pedra bruta que passou, que sofreu, que sofreu fisicamente mesmo, porque eu sei da sua história, e não só quando você era menino ainda, novo, que sofria bullying na escola, mas depois um atentado horroroso que aconteceu com você em São Paulo, fisicamente, né, Renata? Então você passou por isso tudo e acabou se transformando nesse diamante lindo e raro. Conta um pouquinho como é que foi essa história. Obrigada! É que, na verdade, você tem que escolher o que você quer fazer dessas adversidades todas. Ou você faz do suco uma limonada, e se torna um ser humano melhor e evolutivamente atraente para os outros, ou você escolhe retribuir da mesma maneira, sendo má e tendo todo o direito para isso, tá? Sendo má e sendo amarga. Eu tinha duas opções, né? Eu não sofri a ver vida fisicamente neste dia, que é o que eu vou narrar agora, mas eu já venho sentindo a violência de uma sociedade machista, patriarcal, heteronormativa, sexista, que não aceita que as diferenças possam estar em lugar de protagonismo. Nós temos raríssimas exceções, estamos aos poucos abrindo os espaços, mas ainda é muito distante se comparado aos héteros que vivem há bilhões de anos nos lugares de poder, né? Nós não queremos tirar o lugar de ninguém, a gente quer estar nos mesmos lugares e conquistarmos os mesmos espaços, porque temos capacidade para isso, não é a nossa sexualidade que determina o nosso caráter. Pois bem, em 2007, eu fui agredida por... Não, em 2004, eu fui agredida por nove caras na Praça da República e eu acabei perdendo um rim com isso. Perdão, eu fui agredida em 2007, é porque eu vim para São Paulo em 2004. Três anos depois, eu tive essa agressão violenta na Praça da República. Um dos caras tinha uma bota e tinha uma placa de ferro dentro da bota, então ele me deu um chute aqui do lado e foi tão violento que acabei perdendo um rim com isso. Hoje eu tenho que tomar três litros de água todos os dias, nunca fiz hemodiálise, graças a meu bom Deus, porque o meu está funcionando, mas se um dia falhar, eu serei obrigado a ir por conta da maldade do próximo em não aceitar a minha pessoa como ser humano que sou, diferente, põe duas aspas bem grande aí. E então, a partir dessa violência sofrida, eu percebi que não dava para ficar calada esperando que alguém fizesse. Então, eu comecei a enveredar para o lado da militância. Então, eu uso uma palavra, um termo hoje, que é Renata Peron, artivista. Um artista e ativista. Existe 11 bônus por ser um artista e um ativista. Mas eu as pago muito bem, acredito que você tem que ser de verdade para as pessoas, e assim a gente vai seguindo todos os meus 43 anos de vida, muito bem vividas, e com muita garra ainda para viver mais 45. Eu quero conhecer os nomes. Está linda, está nova. O Rei, me fala uma coisa. A sua inspiração, então, para fazer com que o mundo visse, se incomodasse com essa realidade e aceitasse. Porque, na verdade, o que a gente busca... Aceitar não é bem o termo. Eu, no auge dos meus 40, já não quero saber de aceitação. Eu quero saber de respeito. Se você me respeita, você vive no seu espaço, eu vivo no meu espaço. Não invada o meu, eu também não vou invadir o seu. Aceitação, parece que a gente está mendigando uma coisa que é natural. É olhar para o outro como você gostaria que te olhasse. Respeitando a sua posição, o lugar onde você está. É verdade. Somente ele. E é importante a gente adequar a nossa oratória à realidade. Então, que bom que você me deu essa clareza nesse momento, porque realmente não é uma questão de aceitação, é uma questão de respeito. Aquilo existe e não precisa ser aceito. Ele só precisa ser respeitado, porque existe. Então, muito bem dito, muito bem colocado. Dessa sua experiência em que você se inspirou para essa militância, você já participou de quantas eleições? Candidata, duas eleições. Duas. Na primeira, que foi em 2018, para deputada federal, eu tirei 13.220 votos. E eu fui votado em 388 cidades do estado de São Paulo. Agora, eu fui para a segunda. Que é para a vereança. Para a vereança, não só a conta é diferente, como a forma de fazer também é diferente. Você tem 200, 2 mil e poucos candidatos concorrendo a 55 vagas. Então, é uma luta de leões e de leoas. É uma coisa muito regionalizada. Então, existe diferenças. Não entrei dessa vez. Daqui a dois anos, se Deus quiser, se eu não for embora para Portugal, vou tentar fazer mais uma vez. Porque eu voltei em minha cabeça que minha tentativa para me candidatar seriam cinco vezes. Eu já fiz duas e estou indo para a terceira. Dependendo do resultado da terceira, é que eu decido se eu continuo me candidatando ou vou ficar só com o ativismo, cantando, fazendo minhas coisas. Ou seja, fazendo um trabalho de educação através da arte. Porque quando você se monta como drag queen ou assume uma identidade feminina e vai para o palco falar sobre música, sobre respeito, dignidade, você está contribuindo de alguma maneira para que a sociedade deixe de ser preconceituosa e aceite e respeite as diferenças. Não é aceitar, é respeitar. É, exatamente. E é importante você dizer que, mesmo não sendo política, você é uma pessoa politizada. Porque todos nós vivemos a política. A política é importante no nosso dia a dia. Porque a política nada mais é do que a forma de viver, a forma de conseguir transformar desafios em conquistas. Isso tudo é política. É que as pessoas visam só a política em que você está representando uma seção da sociedade, ou um segmento, ou um Estado. Não é só isso. A pessoa política é aquela que está exercendo a política, mas todos nós temos que ser politizados. Temos que ir atrás dos nossos direitos, temos que conhecê-los profundamente e exercê-los. Renata, como você bem disse, para você cobrar, é preciso você fazer. E você sempre foi uma pessoa que viveu dentro de todas as regras, respeitando, sendo uma pessoa solidária. Então, eu acho que você, mais do que ninguém, tem, sim, como todos nós, temos o direito de cobrar isso, o funcionamento das regras às quais você também está sujeita e cumpre. Agora, essa terceira tentativa sua, você vai mudar a sua abordagem? Você acha que houve algum problema na sua campanha? O que você acha? Por que não surtiu o resultado esperado que seria a eleição para a vereadora? Olha, eu fiz essa pergunta logo depois, durante esses últimos 15 dias, e eu não tenho uma resposta exata. Eu tenho reflexões que a gente possa fazer. Por exemplo, eu senti que a sociedade queria, de alguma maneira, se redimir por tanta miséria que fizeram com o movimento negro, com o pessoal de periferia, com a favelada, com a preta e, sobretudo, com a trans. Porque nós temos uma trans aqui que ganhou as eleições em São Paulo com mais de 50 mil votos, que é a Erika Hilton. E eu sinto que a sociedade deu essa resposta como se fosse uma espécie de um pedido de desculpa. Entenda, isso é a minha compreensão dentro desse universo. Cada ser humano pode pensar de outra maneira. Mas eu pensei comparativamente. Eu sou trans, não estou num partido de esquerda, estou num partido de centro. Isso também, por isso que eu disse que não tinha uma resposta objetiva e concreta. Tinha reflexões. O fato de estar em um partido de esquerda e ir para o centro me fez também perder votos. Porque quem estava votando só pela esquerda e me viu indo para o centro, não acredita que eu possa fazer alguma coisa dentro do centro. porque eu quis furar bolhas. Só que, analisando com mais profundidade, nós somos três candidatas trans, éramos eu, Erika Hilton, assim, que apareceu mais, que teve visibilidade. Teve outras também, mas dessas três, foi o Erika Hilton e a Alexia Salvador. A Alexia Salvador permaneceu no partido. Na outra eleição passada, ela teve 10 mil votos, sendo que 6 mil ou x votos era aqui em São Paulo. Ela foi candidata a deputada estadual e eu fui a federal. Ela tirou a mesma quantidade de votos que eu, estando em outro partido. Então, não existe uma explicação que você diga, não, você, Renata, tirou menos votos porque você saiu de um partido de esquerda e foi para um partido de centro. A Alexia Salvador permaneceu no mesmo partido que era o PSOL e tirou a mesma quantidade de votos que eu. Então, percebe que não existe uma explicação concreta e lógica? Existem reflexões, análises, que você precisa fazer para compreender. Com base nisso tudo, o que eu pretendo é fazer o meu caminho dentro do próprio partido e conquistar novos eleitores, pessoas que pensem fora da caixinha e que queiram se desconstruir. É um processo mais difícil, porque dentro de um partido que as pessoas já se dizem, vou botar aspas, desconstruída, que é o partido de esquerda, então vamos furar a bolha e tentar pegar pessoas do centro, pessoas da própria direita, que pensem, que queiram inovar dentro da própria política, renovação. Então, eu acredito nisso e é nisso que eu vou investir as minhas fichas para daqui a dois anos, se tudo der certo. Estamos pensando ainda, que estou conjecturando coisas, porque como o ano é novo, está chegando agora, eu quero pensar também em viajar, eu quero pensar em terminar os meus trabalhos musicais, porque eu não sou só ativista, também sou artista, e assim a gente segue. E cada eleição também, eu acredito, Renata, que tenha um público diferente, porque tem uma leva nova de eleitores que completam a idade mínima para poder votar e que estão ávidos também para participar, para dar a sua opinião. Então, é importante que você realmente renove a sua campanha baseado na nova realidade. Nós temos aí uma realidade totalmente nova em nível mundial, que é essa pandemia, e que mudou hábitos, mudou costumes, e mudou a forma como a gente vê a própria vida e as relações humanas. Então, acho que isso tudo tem que ser pensado também na hora de preparar uma campanha. Qual que é a sua legenda, Renata? Qual que é, na verdade, a sua proposta como candidata? O que você acha que você... Você acha? Não. O que você tem certeza? Porque a pessoa, para se candidatar, ela precisa ter absoluta certeza de que ela pode fazer aquilo a que ela está se procurando. A minha proposta sempre foi, estando aqui no centro ou na esquerda, foi um estado de bem-estar social. Então, se eu quero que eu possa ter um trabalho digno, possa pagar uma universidade, comprar um apartamento, ter um carro, as coisas que o capitalismo oferece, eu quero oferecer isso para todos. Que uma pessoa que esteja na periferia possa ter as mesmas oportunidades. Como é que se consegue fazer isso? É através de políticas públicas. Não adianta você dizer que uma pessoa que nasceu em berço de ouro e teve as oportunidades que ela teve. Eu, que nunca tive nada, vou concorrer com ela? Olha a disparidade. Gigante. Eu não tenho como. Então, como é que eu faço para que essa disparidade se equipare a que a gente consiga? Através de cotas, de mecanismos de políticas públicas que possam, de fato, trazer essa pessoa que está à margem para cá. É óbvio que, num país capitalista, sempre haverá o que manda e o que é mandado. Isso não... A não ser que você mude o sistema. Mas, num sistema capitalista, é isso. Agora, o que é que eu penso? É que esse que está aqui embaixo não sofre tanto quanto a gente sofre, né? Uma pessoa não pode vir fazer uma universidade porque tem que pagar um valor absurdo e ela não tem dinheiro para isso. Então, o que é que o Estado tem que fazer? Dar as mínimas condições para que essa tal meritocracia funcione para todo mundo. É isso que eu penso. Muito bem. muito lindo isso. Eu quis reforçar isso tudo, Renata, porque você vai trazer essa mensagem para um público, talvez, diferente do que você está acostumado a falar. O público do meu canal é um público, primeiro, apaixonado pelo ser humano. Está acostumado a... Quando se inscreveu aqui, a cada entrevista, nós apresentamos alguma pessoa que tenha tido algum destaque em qualquer área da vida que tenha se sobressaído na sua função, na sua profissão ou na sua personalidade e que a nossa grande função no canal é mostrar que por trás daquele brilhantismo, daquela pessoa ser uma pessoa que é um pouco mais visada, existe um ser humano, existem sentimentos, existe uma simplicidade que inspira a pessoa que está vendo a buscar também o sucesso. Eu acho que todos nós temos direito ao sucesso, ao êxito, a sermos bem-sucedidos em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. E quando a pessoa vê que aquela pessoa que se destacou, que chegou lá, que tem sucesso, vê que é uma... Fala assim, poxa, mas é uma pessoa simples como eu e se inspira. Esse é o grande objetivo desse canal. Por isso que o nome marca um encontro, na verdade, é porque eu busco marcar realmente o encontro com o ser humano que está ali me vendo, através do que aquele ser humano está vendo. Então, aqui, a gente apresenta o artista, a ativista, a política, a Renata Peron que todos conhecem, com glamour, com talento, como uma pessoa simples que também busca a felicidade através dos meios dignos e corretos de viver. Então, é isso que eu acho muito bonito e é o que você está fazendo aqui que eu te agradeço muito. Obrigado pelo convite, fico muito honrada, muito feliz em falar para os nossos hermanos, que também, com certeza, irão assistir. E dizer que o que nós, travestis e transexuais, queremos é oportunidade. Se nos derem oportunidade, atrelado a um programa de governo que pense nas minorias que somos várias, mas nós estamos encaixadas dentro dessa, ou seja, nos dando a oportunidade de estudar, a gente consegue ir para vários lugares. O preconceito, já diz, você tem um conceito de algo que você não conhece, não nos dando a oportunidade de falar para vocês aqui, como é que a gente pode evoluir, né? Exatamente, exatamente. É por isso que eu acho que quanto mais pessoas puderem dar voz a isso, Renata, eu acho que mais bem vai produzir no mundo em si, porque, na verdade, esse mundo é ocupado por seres humanos, né? Nós somos hoje oito bilhões de pessoas no planeta buscando, talvez, a mesma coisa, que é ser feliz, que é se realizar, que é se transformar, que é buscar o seu cantinho, o seu lugar ao sol, né? Então, todos nós temos esse direito. Agora, saindo um pouquinho da política e voltando mais um pouquinho para a Renata, artista, né? Você teve uma inspiração, Renata, por exemplo, porque, claro, você tem um dom, você tem uma voz, você tem o dom da comunicação, você sabe se posicionar num palco ou em qualquer lugar, sempre se fazendo respeitada, sempre se fazendo ouvida, mas você teve alguma inspiração na busca pela Renata Perón para construir essa pessoa que você é hoje, uma pessoa que você se inspirou, alguma artista ou alguma política, você tem alguém assim? Na verdade, eu sou vários pedacinhos de pessoas, né? Eu sou um mosaico de várias figuras que, ao passar dos anos, foram ficando, foram passando por mim, ou eu assistindo, ou eu vendo. na área da política, uma pessoa que me inspira muito, muito, é o Suplicy, outra pessoa que é uma mulher maravilhosa, que é paraibana também, que foi candidata à vice, me deu branco agora, Lacy Brandão também, é uma cantora e ativista maravilhosa, mas tem a que foi do... junto com o Boulos, agora? Eu estou a fazer... Me deu um branco, me deu um branco, mas é assim que eu lembrar... Mas não volta. Então, assim, essas pessoas, na área da política, sobretudo, elas foram passando por mim, foram deixando, né? Depois eu fui para as áreas artísticas, aí eu tenho uma série de referências importantes brasileiras que me forjaram essa personalidade que eu tenho hoje, que é a Fernanda Montenegro, eu não acompanhei muita coisa dela, acho ela sensacional, uma mulher à frente do seu tempo como atriz. A Maria Bethânia é um espetáculo de cantora, a Fafá de Belém, a Elva Ramalho, a Ana Carolina, a Carmen Miranda, a Clara Nunes, nossa, a Alcione, foram grandes mulheres que eu fui acompanhando as carreiras, assistindo coisas, ouvindo, me inspirando, né? A própria Ivete Sangalo, que eu tenho minhas ressalvas hoje enquanto artista pela questão do Pink Money, mas artisticamente, olhando, assim, a estrutura que ela conseguiu fazer do Axé e divulgando nossa música para o Brasil e para o mundo, é uma mulher que inspira, né? Que inspira a gente trabalhar com esse finco, com esse profissionalismo. Quem mais? Nossa, são muitas cantoras. Elva Ramalho, eu já falei, Elza Soares, o que é aquela mulher, gente? Quem não conhece essas mulheres, procurem conhecê-la, não só artisticamente, mas estudar um pouco as histórias dessas grandes, dessas grandes mulheres, porque elas são extraordinárias. são fantásticas. E dentro do meio LGBTQ, você tem, por exemplo, a inspiração, porque a gente tem os ícones, né? Da nossa comunidade que os alegram, que fazem shows, você tem pessoas que você se inspirou para também transitar nesse meio com tanta desenvolvedura? Sim, sim, como trans, porque eu estava falando mais, assim, na coisa da... Na arte, né? Da arte e tal, mas, como trans, as minhas inspirações primeiras foram Roberta Close e a Rogéria. E depois veio até o Malipo, que eram as três que mais apareciam aqui nas TVs e nas coisas, né? E aí, quando você vai conhecendo pessoas, e a idade também vai chegando, eu estou com 43 anos, você vai encontrando pessoas. Aqui em São Paulo tem uma senhora que tem 70 anos, chama Thais Azevedo, é uma travesti que trabalha nos... Quer dizer, ela trabalhava no centro de referência... Centro de referência, eu não vou lembrar agora. É uma figura extraordinária de uma índole, de um caráter que você se inspira também, né? E é, assim, extraordinária. Ah, eu lembrei, a Luísa Erundina, também, na área da política, é uma mulher sensacional. Então, foram muitas mulheres que foram passando pela minha vida e foram outras que não são famosas, que eu fui conhecendo, né? Artistas, cantoras, escritoras, diretoras, mulheres cis, mulheres trans. Tem a diretora do seriado que eu fiz, chamado Rotas do Ode, que quem quiser assistir está no Nau, é primeira, segunda, terceira e quarta temporada. É a direção, é da Suzana Lira, uma mulher que me inspira, que é uma figura extraordinária. A Maiana Neiva, que é uma atriz também brasileira, sensacional. Então, foram muitas pessoas que foram chegando e eu fui criando esse mosaico de personalidade que eu tenho hoje, aos 43 anos, e criar o nome Renata Peron, o Peron, óbvio, que é do... da Evita Peron, né? Não que eu amasse a Evita, mas é que um dia eu estava assistindo a TV e estava passando uma propaganda do filme que a Madonna fez, que era Evita Peron. E eu peguei o sobrenome, eu achei um sobrenome forte. E ali, botei esse nome. Depois eu fui estudar e há controvérsias sobre o que eu acho relacionada à história de lá. Mas não é isso, é uma cena para os próximos capítulos. Renata, a gente está chegando no fim e é sempre o momento que a gente vê como o tempo passa rápido quando o papo é gostoso. Eu tinha mais um monte de coisas para perguntar, mas eu quero presentear o meu público também com mais uma palhinha, se você puder, de alguma música sua, porque, primeiro, me traz recordações maravilhosas da época que eu te via cantar nos bares e eu acho que o nosso público aqui merece também esse carinho em forma de voz e de talento que você tem. Ah, essa é do Noel Rosa, quem quiser pesquisar, me seguir também nas redes sociais, Renata Peron oficial no Instagram, Renata Peron no Facebook e no Twitter, Renata underline Peron, Peron com N de Nair. O seu canal é YouTube também, Renata Peron oficial. me segue lá porque eu preciso chegar no Instagram a 10 mil seguidores, eu estou com 5 e pouco. Com 10 mil, eu consigo patrocínio para fazer as lives e essa coisa toda. Infelizmente, agora tudo tem que ter em funcionamento e tal. Então, se vocês puderem ir lá no Instagram, vamos seguir ela lá. Então, essa música chama-se Filosofia, ela é do Noel Rosa, que é uma música extraordinária, que vocês busquem e escutem essa música. O mundo me condena e ninguém tem pena falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia que hoje me auxilia a viver indiferente a viver indiferente nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rica pra ninguém zombar de mim. não me incomoda que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois, cantando neste mundo vivo escrava do meu samba, muito embora vagabundo, quanto a você, darei toda a sua hipocrisia que tem dinheiro, mas não compra alegria a de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva hipocrisia. Ah, que lindo! Lindo, Rê! E aí, gente, com essa poesia linda, com esse sorriso, com essa energia boa, a gente vai terminando a entrevista. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Sempre quando eu vejo você, ou quando lembro, quando vejo o seu nome, a memória que traz sempre é muito carinho, muito respeito, muito sorriso e muito talento. Sempre te admirei muito e eu quero desejar para você todo o sucesso do mundo, seja lá o que você se pretender a fazer, se for ser política, vereadora, deputada, presidente da República, o que você se propuser a fazer, eu quero que você saiba que eu tenho muito carinho com que você tenha muito sucesso em tudo e pode contar sempre com o canal que a gente vai estar aqui para ajudar e divulgar. Muito obrigado a todos, a todos e a todas. Marco, um querido amigo, muito sucesso também no seu canal, que ele possa ir para muitos lugares, que você é uma pessoa muito inteligente, que curta, educada, humano e quer levar entretenimento, informação para várias pessoas, para quem sabe a gente construir um mundo que não seja tão preconceituoso, tão cheio de ódio, tão cheio de rancor. Um beijo no coração, até a próxima. Beijo, até, querida. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri